Alegre Robô Olá! Hoje o sol está brilhando. Os pássaros estão cantando lá fora da janela. A primavera chegou e está bem quente. Eu vou andar um pouco e aproveitar a brisa fresca da manhã, antes que fique tarde. Também vou andar um pouco fora da cidade. Vocês estão comigo? Oh, o que é isso? O que aconteceu? Acidente? Vejo que foi um sério acidente. A fumaça está subindo. E parece que foi uma batida forte. E bem recente, porque os bombeiros ainda não apagaram o fogo. Os carros colidiram no cruzamento. Aparentemente um deles excedeu o limite de velocidade ou ultrapassou o sinal vermelho. O verde está mais danificado. Ele virou. O amarelo e o vermelho tem fogo dentro do capô. Aqui está o carro da polícia no local do acidente, bloqueado com placas para os outros carros desviarem. Os bombeiros ligaram a mangueira de incêndio no hidrante para fornecer água. A água sai com grande pressão sobre os carros em chamas. Uou, a ambulância está com pressa. Provavelmente tem vítimas. Agora ela vai levá-los ao hospital. Ok. E você vê um sério acidente e pensa. Como isso aconteceu? Os motoristas precisam ser cuidadosos para dirigir. Principalmente onde tem cruzamentos. Ok. Agora vou ir. Minha ajuda já não é necessária. Os bombeiros estão apagando o fogo. E a polícia vai cuidar do culpado do acidente. É, fazia tempo que eu não via um acidente assim. Três carros se colidiram. E foi tão forte que um até se levantou. Igual nos filmes. Que tinha fogo, polícia, até uma ambulância. O tráfego naquele cruzamento vai ficar bloqueado metade do dia. Até os caminhões de reboque chegarem e levarem os carros. Oh, que som é esse? Uma sirene de polícia? Eles estão vindo do acidente. Estranho. Pare. A polícia está atrás do meu carro. Mas por quê? Qual o problema? Eu não quebrei nenhuma lei de trânsito. Ok, eu vou ver o que aconteceu. Isso, parando. Só relaxe. Não pode ser nada sério. Eu só saí de perto do cruzamento que aconteceu o acidente. Não fechei ninguém e também não atropelei ninguém com o carro. Mas a polícia me parou. Deve ter alguma razão para isto. Mas eles vão explicar como eu violei as leis de trânsito. Caro motorista, você precisa ser mais cuidadoso quando você está dirigindo. Eu não sei o que distraiu sua atenção, mas há alguns minutos você quebrou duas vezes de trânsito. Primeiro, você passou por um sinal vermelho. E essa é uma violação séria em que pode gerar penalidade. Segundo, a placa do cruzamento dizia que você deveria virar para a direita. E você continuou em frente. Essas violações podem causar sérios acidentes. Agora, eu vou te passar um recibo para pagamento da multa. E pedir para você mais atenção nas sinalizações. Olá policial, me perdoe pelos erros grosseiros na estrada. Vendo o acidente no cruzamento, eu fiquei distraído e não vi o sinal vermelho. Claro, eu vou pagar as multas, eu prometo. E eu vou ficar ainda mais atento e cuidadoso ao dirigir. Amigos, vocês viram como é importante seguir as leis de trânsito? Vocês devem sempre ser atentos a elas. Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças. Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir. Nós temos muitos desenhos interessantes.